Vamos para uma notícia muito bacana que aconteceu aqui em Santo Antônio da Platina, olha só. Não sei se você ficou sabendo ou se você talvez até participou da reunião, foi apresentado o método APAC aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, que é o método aí que vai ser implantado na nossa cidade, que visa aí recuperar adolescentes infratores, adultos condenados, certo? É uma entidade sem fins lucrativos e olha só, a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina lotou exatamente várias autoridades de Santo Antônio da Platina e a população esteve presente. Faltou cadeira para o pessoal lá e você vai acompanhar na reportagem especial que a NPTV fez para você. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp ao vivo aqui, tá? É o 4384287071. A produção já deixou no jeito a reportagem e você vai assistir a partir de agora. No último sábado, dia 29 de outubro de 2016, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina para apresentação do método APAC, de recuperação de adolescentes infratores e adultos condenados. A APAC é uma entidade civil sem fins lucrativos que busca a reintegração de infratores à sociedade. A audiência contou com a participação maciça da comunidade platinense, além ainda de várias autoridades do município. A NPTV acompanhou toda a audiência e conversou com as principais autoridades presentes no evento. O delegado Tristão Borborema de Carvalho, comandante da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, esteve presente e falou sobre o método. Boa tarde, Tanilo. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu tenho a dizer que o método APAC é um método exitoso, comprovadamente correto, que tem dado excelentes resultados em diversas latitudes aqui no Brasil. A nossa sociedade precisava de uma iniciativa pioneira como esta, no sentido de recuperar as pessoas que vêm a cometer os delitos. Por quê? Porque nós tivemos um aumento do número de prisões. Vocês têm acompanhado, felizmente os casos graves têm sido elucidados, mas existe um alto índice de reincidência. Com essa metodologia, principalmente com a questão da espiritualidade, da educação, certamente haverá uma reflexão na redução do índice de criminalidade. A NPTV falou também com o prefeito eleito de Santo Antônio da Platina, professor Zezão, que afirmou que o método é válido para o município. Não vai dar, tem que dar certo. A doutora Branca foi feliz quando ela disse isso não é um programa para detentos, não é um programa para presos, isso é um programa para a sociedade. Quando você devolve o detento para a sociedade ressocializado, é um benefício para a própria sociedade. Então ele tem que dar certo, porque ele é um programa que beneficia a todos. Para o advogado Guilherme Barbosa da Silva, presidente do Conselho da Comunidade Platinense, a participação da comunidade no projeto é de extrema importância. Bom dia, Tanilo. Bom dia aos internautas da NPTV. Gostaria de agradecer, primeiramente, a participação maciça da comunidade, a participação da imprensa, na sua pessoa, a qual estendo a todos os veículos de comunicação do município. Avalio que a audiência pública restou um resultado muito positivo, que a gente conseguiu visualizar que a população quer mudança, que a população clama por mudança e principalmente no que tange aos assuntos relacionados à segurança pública de São Antônio da Platina, por conta do alto índice de criminalidade que a gente vem visualizando, inclusive através do seu veículo de comunicação. Para a instalação do método APAC, como foi muito bem divulgado e instruído pela doutora Branca Bernard, que na verdade é a juíza que cuida, coordena a instalação das APACs no estado do Paraná, nós precisamos do apoio da população e principalmente de voluntários. E a gente conseguiu visualizar isso aqui numa câmara de vereadores que cotidianamente ela não está cheia, nós conseguimos ver a população em peso, inclusive com a falta de assentos para algumas pessoas. Então agradeço a participação de todos, de todos os pessoal que esteve aqui hoje, autoridades, a imprensa, a FANORP, aos acadêmicos da FANORP por estarem participando também do projeto e também por estarem preocupados com a segurança pública do município. Para o juiz de direito, doutor Júlio, a manifestação da população mostra o interesse em mudança na segurança do município. Bom, eu avalei a reunião de hoje como algo que não me surpreendeu, porque eu já percebi desde que eu cheguei aqui que a comunidade de Santo Antônio da Platina é extremamente participativa. O que eu vi aqui hoje foi mais uma manifestação dessa característica, pessoas que querem realmente participar dos problemas sociais. O método APAC, como foi brilhantemente exposto pela doutora Branca, é um método que propõe a recuperação de verdade de infratores e o nosso objetivo aqui é focar esse projeto nos adolescentes infratores. E eu não tenho nenhuma dúvida de que com a aprovação do povo de Santo Antônio da Platina não vão faltar voluntários para trabalharem nesse projeto e esse projeto vai ser um dos mais bem-sucedidos do Paraná. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A advogada Bruna Fogaça, que será presidente da APAC em Santo Antônio da Platina, destacou pontos importantes da implantação do projeto na cidade. Boa tarde. Eu avalio essa reunião como um grande sucesso, né? Aqui nós trouxemos, convocamos a população platinense, eles vieram de forma maciça. É uma felicidade para nós que estamos com esse sonho já faz algum tempo e agora, a partir dessa audiência, nós vamos fazer a pessoa jurídica da APAC para começar a implantação na nossa cidade. Eu creio que esse é o único projeto que realmente ressocializa o preso e que vai trazer uma mudança gigantesca para a nossa cidade. Então, a APAC, eu creio que vai ser algo revolucionário para Santo Antônio da Platina. E Deus me deu a graça, né, de estar presidindo a APAC aqui e eu, como tudo que eu faço, eu vou me dar o meu melhor para que funcione e que para a APAC venha trazer inúmeros benefícios para toda a sociedade. Na audiência, esteve presente também a juíza Branca Bernardi, que detalhou os próximos passos do projeto, citando ainda o tempo de implantação do mesmo. Trabalho maravilhoso, amei Santo Antônio da Platina. Nossa, o doutor Júlio de parabéns, nosso juiz aqui de Santo Antônio, conseguiu trazer toda a comunidade num sábado de manhã para expor um trabalho de segurança pública, que é a APAC. E a gente veio só compartilhar, só mostrar os resultados que nós já temos na minha comarca de Barracão. Basicamente, um custo na hora da execução da pena, um número maior na ressocialização e, principalmente, a criminalidade diminui. Trabalho lindo, começou em São Paulo, foi para Minas Gerais e agora a gente trouxe para o Paraná. Comunidade só tem a ganhar, graças a Deus, porque é um trabalho de verdade, concreto, que funciona, que traz melhorias para todos nós. E qual o tempo estimado para a implantação do projeto em Santo Antônio da Platina? Olha, a gente está estimando dois anos, que é mais ou menos o tempo que nós levamos em Barracão, mas tem que começar agora, tem que começar já, né? Então, é um trabalho com preso, esses presos vão cumprir pena num lugar que agora a gente chama de APAC, porque aplica o método APAC e, a partir daí, eles vão sair da APAC pessoas mudadas, arrependidas do erro cometido e, realmente, pessoas de bem aptas a nos ajudar a realmente transformar uma sociedade. Então, veja, o que a gente tem hoje? Um sistema penitenciário que não funciona, embora haja muitas pessoas e autoridades que sabem fazer o trabalho, que fazem muito bem, mas o resultado mostra que não está funcionando como a gente gostaria. A APAC é diferente. A APAC a gente começa pelo resultado, a gente vê que funciona, a gente vê que a pessoa, através de muita educação, trabalho, espiritualidade, as religiões estão com a gente na APAC, então, assim, a gente consegue operar uma grande mudança na vida dessas pessoas. Elas se arrependem do crime praticado, ganham uma nova chance, cumprem toda a pena com os rigores necessários para que haja disciplina e respeito às autoridades e à sociedade. E aí voltam pessoas de bem.